O que é isso? E o Pivet, beleza? Então mandar um grande salve aí também para o inscrito do canal, KofTM, beleza? Tamo junto aí, valeu por acompanhar os vídeos do canal. E ao seguinte, tá galera? Vamos começar aqui, ó. O Pivet, ele que fez essa intro aí que vocês viram no começo do vídeo, tá? Se você quiser aí uma intro para você, é só entrar em contato, negociar com ele aí e tal. Vai estar na descrição do vídeo aí. E aí galera, na descrição do vídeo também vai ter o link aí do grupo do WhatsApp, tá? A nossa camp está recrutando aí jogadores com manor acima de 3, beleza? Mas pode estar entrando aí no grupo aí que a gente vai ajudando você a passar e evoluir aí o seu nível, tudo bem? Então já matar aqui com os zumbis, ó. Se liga, são bem pesados, tá? O Pivet tá lá fazendo a eliminação de alguns, eu fiquei aqui por cima porque meu nível ainda não tá tão assim alto, tá galera? Eu tô com a minha AK-47 aqui que eu comprei, beleza? Do Vini mesmo. Olha lá, show de bola. E os zumbis eles tiram muito dano, tá? A gente pode ver que já me deixou sangrando. O negócio é tenso, tá? É bem tenso. É preciso fazer esse evento aí, galera. Você tem que entrar no clã aqui, na camp, para a gente poder estar ensinando você, tá? Olha lá, eu já fiz a eliminação dos zumbis e vai abrir essa porta aqui, ó. Show de bola. E galera, você tá chegando no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Deixe seu like no vídeo aí que é muito importante aí para essa plataforma aí, o YouTube entender. E eu trabalho com o YouTube, tá galera? Nessa quarentena aí, é o YouTube aí que tá salvando, tá? Tamo junto. Ó, aqui já apareceu as missões que a gente pode estar fazendo, ó. Suave. Já vamos entrar aqui, o pivete foi na frente. E é o seguinte, eu tô atirando aqui, mas esses besouros aqui, esses carrapatos, né, pra falar a verdade, não precisa atirar. Eles têm que esperar eles ficarem com a barriga pra cima, tá? E é o negócio seguinte, eu vou esperar aqui, como falou pra eu não atirar. O Vini tá ali em cima, eu vou pra lá também. Esse fogo aqui, ele tira pouco dano, tá galera? Não tem problema. Ó lá, show de bola, tranquilo. E é o seguinte, tá? Eu tô fazendo uma dublagem aqui do vídeo, porque na hora que eu gravei aí, eu não pude estar gravando a minha voz, tá? Ó lá, ele levantou pra cima, tá vendo? Já morreu. Abriu aquela outra portinha ali. Mano, e é muito legal, ó. Pode ver. Comentem o que vocês estão achando aí desse vídeo. No caso, nessa parte aqui, esse evento, pra mim foi a primeira vez que eu fiz, tá? Então, paciência aí que eles foram explicando pra mim o que eu tinha que fazer. E eu tô passando aqui pra vocês, tá? A gente tem que correr pra lá, ó. Onde tá o Vini, tem que se manter em locais altos, tá? Pra esses carrapatos aqui, essas pulgas, sei lá. Mutante, from hell, overpower. É, não pegar a gente, tá? Então o Vini já tá ali, eu tô aqui, ó. E tem que esperar elas... Elas levantam... Elas ficarem com a barriga pra cima. Tá vendo? Eu tô atirando e não acontece nada. Tá vendo, ó? NA, NA. Você não vai matar elas enquanto isso. Pode ver que o Vini dele tá ali só esperando. Só na guarda. Ó lá, já chamou, já liberou outra parte. Então o negócio é o seguinte, tá? A gente vai ter que sair correndo. Ó lá, o Vini já foi pra lá. Se mantendo sempre no local. E nessa parte aqui, galera, você não vai poder pisar no chão. Você vai ter que pisar onde tá ali os personagens, tá vendo? Ó lá, já corre. E tem que se manter aqui em cima, tá? Pode ver que o chão, ele tá todo energizado. Ó lá, você tem que pular ali, tá, galera? Eu comei a primeira vez, ó. Ó lá, eu acabei de ver que o pivete também caiu. Mas você não pode ficar muito tempo, tá? Se você cair, você pula e já rapidinho já... Já pula de volta pra barra, tá? Que aí não tem segredo. Ó lá, continuando aqui, então. Mano, é da hora. Ele já pulou por aqui. Aqui mesmo eu já vou fazer o pulo por ali, ó. Opa, sucesso. Tranquilo. Tranquileba. Tranquileba pra quem assistiu o Rick e Morto. Muito louco. Já... Ó lá, já chegamos aqui no final, beleza? Agora é só pular lá pra porta. Tranquilo. Pegar a caixa de munição aqui, só que eu acabei não pegando a caixa de munição. Tem mais... Tem outra lá pra frente, então não tem problema. Ó, pegar aqui a escadinha. Tranquilo, suave. E aguardar. Pode ver que o pivete já tá aqui em cima. E já já vai ter o boss, tá? Eu vou encher aqui a minha energia mesmo com... Com essa atadura aqui. E é isso aí, tá, galera? Comenta aí o que vocês estão achando. Mano, muito louco esse evento aqui. Beleza? Ó lá, vamos lá. Seguindo aqui. Aí tem um pequeno filme, tá, galera? Dá pra você pular esse filme aqui, mas vou deixar aí pra vocês... Pra vocês poderem estar assistindo, tá? Eu gostei bastante, ó lá. É tipo... Só não entendi muito a história, tá? Aparece ali, ó. Os caras ficam se batendo ali. É a Ingrid, né? Se não me engano, essa... Essa daí. Do evento. E acabou o pequeno filme ali enquanto os caras estavam batendo, mano. De boa. Vamos entrar por aqui, ó. Esse negócio... E vai vir uns zumbis ali, tá, galera? Toma cuidado que os zumbis aqui são bem fortes, tá? Ó lá, o pivete foi na frente. O Vini já falou pra eu poder ficar um pouco mais atrás, ó. Beleza? E é só fazer a eliminação, ó. É só fazer a eliminação. Não tem segredo. Tamo fortemente armado aqui, ó. Tem uns zumbis que vem até devagarinho, mano. Tipo filme de terror mesmo, né? Beleza? Já era eliminado. Eliminado. E agora que vai começar a... Agora que vai começar, hein, galera? Agora vai ser overpower, hein? Colocar aqui. Aí tem a caixa de munição. Cadê? Vamos lá. Os dois colocaram a caixa de munição aqui. Porque eu vou usar do Vini aqui mesmo. Sendo que eu tô com a minha caixa aqui no inventário. Mas já que eles se disponibilizaram, né? Olha lá. A pulga gigante. Veio a pulga gigante, galera. Olha lá. Meu Deus do céu. Pulga gigante mutante, tá? O boss aí. E é o seguinte. Não pode atirar nele. Deixa eu encher um pouco da energia ali. Vai explicar mais ou menos como é que funciona aí o boss. A gente tem que acertar ele quando tiver de barriga pra cima. Mas é claro que isso foi... Quem me falou foi o... O Vini o Pivete, tá? Eu nem prestei muita atenção ali no... No mapa, na hora. Mas aí explica ali, tá? Tá tudo em inglês aí. Caso vocês... É, não entenda, né? Eu também entendo só o básico. E você vai pegar aquela caixa ali de ajuda. Tá vendo que caiu... Uma caixa ali de ajuda ali. Você vai pegar ela. Deixa eu só... Tá? Pega a pulga gigante. Olha lá. Passou pra cá, ó. Então vamos pegar ela. A pulga gigante caiu ali na caixa. A gente vai pegar esses itens aqui pra tá... 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 Tá explicando lá que a gente precisa tacar nessas... Nessas partes ali dela pra derrubar ela. Tá, galera? Então já tá aqui. Vamos subir aqui no canto. Pode ver que eles já estão acertando ela. Deixa eu subir pra cá. Olha lá. E tem que acertar naqueles cantos lá. Porque tem tipo uma espécie de bolha, tá, galera? Olha lá. Já caiu já. Não precisei. Agora é só meter bala. Mete bala mesmo. Sem segredo. Já era. Eliminado. A pulga gigante. Eu ainda ataquei fogo ainda, mano. Pra certificar que tava eliminado, né? Não tem segredo. Já era. Vamos lá pro próximo nível. Abrir aqui a... Portão. Isso mesmo. Demorou. E agora vamos seguir aqui o Vini, né? Que é como eu te falei. Ah, tá explicando aqui também. Mais uma vez. Sucesso. É a primeira vez que eu venho aqui. Beleza, galera? Não vi vídeo nenhum. Nem nada. Por isso que é bom você entrar na camp aí, tá? Ah, acabei vindo pelo lugar errado aqui, mano. Pera aí. Deixa eu me achar. Olha lá pro outro lado. Eu tô vindo aqui pelo canto... Pera aí. Volta. Aqui não dá pra gente ir. Pera aí, pera aí. Opa, lugar errado. Lugar errado. Ero no! Beleza? Agora vamos por aqui. O Vini até voltou. Tipo, caramba, mano. Tá perdido aí, bicho. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Então é isso, tá? Por isso que é importante você estar na camp aí, ou entrar no grupo do WhatsApp aí, pra gente poder estar ajudando você, beleza, galera? Tem a caixa aqui, já tava esquecendo, ó. A gente vai pegar uma caixa de munição pra gente vai pegar uma caixa de munição pra não gastar a sua munição, tá? Aquelas caixas lá que eles colocaram lá falando nisso. Opa, tô indo pro lugar errado de novo aqui. É do evento, tá? Pera aí, deixa eu sair daqui, eu tô... Ó, corre, corre, tá, galera? Tem que correr aqui, porque senão dá erro, tá? Ó, tô indo pelo lugar errado. O negócio é o seguinte, vamos aqui pela porta. Esses baús aqui não é importante. E vamos pular, tá? Pula, ó lá, ó. Ivete já deu a letra. É só pular até ali, sucesso. Já tamo quase chegando aí no final da missão, hein? Eu tava mencionando, tá, galera? É importante você entrar na camp aí, porque a gente vai ajudando você, se você tiver no tutorial ainda. A gente ajuda. Dá pra gente, tipo, marcar e jogar junto, não tem problema. Ó lá, já vai tacar o fogo também deles de novo. Porque aí você vai evoluindo, mano. Sozinho vai ser muito difícil você evoluir, tá, galera? Tirando que você vai ter uma casa aí pra você. Beleza? Pra você poder tá construindo aí as suas coisas. Dá pra coabitar também, né? Que se diz aí casar. Dá pra você juntar os itens. Vários benefícios aí também. Vou tá fazendo vídeo mostrando como é que funciona. Em breve, tá? Eu já fiz isso, tá, galera? Só que esse vídeo aqui, ele tá saindo antes. E mais, eu acho, com uns três vídeos aí mostrando o Miska. Eu ainda não gravei o Miska, tá? É, quer dizer, eu ainda não postei o vídeo no canal do Miska. Mas só que eu já gravei, tá, tá? Eu tô pegando as coisas aqui, mas não precisa pegar não. Deixa essas caixas pra trás, tá, galera? Deixa essas caixas pra trás. O importante aqui mesmo é a missão. Essas caixas aqui, vem coisas boas. Mas só que a gente tem que fazer num tempo curto, tá? Quanto menos tempo você fizer esse mapa aqui, mas o Vini tá andando em zigue-zague, mano. Tá falando, me segue. Aí eu vou seguir ele e ele fica andando em zigue-zague. Olha lá, se liga. O bicho tá doidão, mano. Olha lá, ele parou, voltou, parou, andou em zigue-zague. É isso aí, estamos chegando no destino aí. O Privet já tá lá na frente, já esperando, ó. Vai ter um pequeno filme aqui também. Tá vendo os personagens lá que a gente... Que a gente meio que salvou. Olha lá, agora é só seguir direto. Conversou ali com o personagem e liberou mais uma missão. O Privet já tá aqui na frente, na montanha. Subir até aqui em cima, ó. E agora tá vindo lá o... O Skruller vai colocar uma espécie de uma mina aqui pra gente poder tá passando, né? Vai explodir, vamos ver. Já era, foi embora. Deu a letra ali do que vai acontecer. A gente tá aqui esperando, tá? Já tá quase no finalization aí do vídeo. Beleza, estourou tudo. Conseguimos a passagem aqui pra dentro, ó. Do laboratório secreto de Frankenstein overpower zumbi. E vai aparecer o quê aqui agora? Olha lá, mais um filmezinho. Beleza? Vamos assistir um pequeno filme. Parece que, sei lá, vai. Toma logo um tapa. Ah, moleque, tá tirando, né? Aí o... O Vinny e o Privet tava... Tava dando risada lá que eu... Meu, você tá parado aí? Tu tem que vir pra cá fora, mano. Tô assistindo o filme aqui, velho. Ó, dá pra pular, tá? Tá mostrando aí mais ou menos como é que funciona a história. Que eu não entendi pra... Que nem eu falei pra vocês, eu não entendi essa história. E o Boss tá vindo, tá? O Boss tá vindo e eu tô assistindo o filme aqui, ó. Os caras tá, tipo, lá pedindo ajuda. Já tá quase matando o Boss e eu tô aqui assistindo o filme. Aí, pra cima. Ainda bem que não tem nada ali, nenhum perigo. A gente conseguiu de boa. Se você quiser parar, mas que nem eu falei, quanto menos tempo fizer o mapa, mais você ganha. Mas eles já estavam aqui já, tá, galera? Então, olha, ele tá pra cima, então a gente tem que tacar fogo nele. Tá pegado, eu dou algum tapa ali no chão. Pera aí, vamos acertar. Olha lá, virou, mete bala. Agora é a eliminação total aí da pulga gigante. E a pulga foi eliminada, olha lá. Esse aí não vai... Mais um pequeno filme aí, tá, galera? É, pra finalizar a missão. Tá, a gente conseguiu aí. Olha lá, ela vai correr. Correndo dando tchau, mano. Tipo, WTF? Beleza. O gráfico ali eu acabei deixando no mínimo, tá, galera? Eu esqueci de colocar no HD. Aí, ó. O Tram, Leven City, tá? Mostrando a cidade lá de Leven City. É a missão daqui, né? Então, olha lá. Concluímos. De boa. Agora é só voltar lá. Vou mostrar pra vocês. Helicóptero. E recarreguem a sua munição antes de sair, porque essa caixa aqui, ela não vai com você. E você, pelo menos, carrega aí a sua arma todinha, tá, galera? Então, este foi o final do vídeo aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí, tudo bem? Mais uma vez, se saltando aí da intro. Se quiser uma, é só entrar em contato com o Pivete. Link na descrição aí do grupo do WhatsApp. Nossa camp tá recrutando em Manoracima de 3, tá? Os prêmios aí que a gente ganhou. Então, é isso aí, tá, galera? Te espero no próximo vídeo. Deixe sua avaliação no vídeo, que é muito importante. Visite aí também o Seja Membro, caso você tenha interesse. Tá bom? Falou! E aí